Olha, com todo o respeito que eu tenho ao vice-governador, eu não tive a informação de que por acaso eu tenha dado procuração para ele falar em meu nome ou que muito menos ele tenha se filiado ao Democratas. Só quem pode falar por mim sou eu, ou o meu partido.